O plantão do Jornal Nacional informa as últimas notícias, direto do portal. Uou, qual a drag mais produzida da 15ª parada de São Paulo, com 2.795 votos? Ai, vamos ver, tô tão ansiosa, ansiosa, ansiosa. Uou, tchaca, com 31,77. Muito obrigado, pessoal da UOL, tão feliz, feliz. Ai, obrigada. Tchaca, a rainha das festas, hoje coroada como a drag mais produzida da 15ª parada de São Paulo.